Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Cristian Neves e seja você hoje muito bem-vindo à avaliação, e muito tempo que a gente não faz avaliação, do Tiggo 7, Tiggo 7 Turbo, lembrando que nós estamos na Zeebo Veículos, inclusive pessoal, eu passei um tempo sem gravar aqui na Zeebo, porque olha só, estão passando por reformas, já está praticamente pronta a loja para vocês, E lembrando que se vocês terem o seu por esse modelo ou qualquer modelo da Kaoa Chery, as informações da Zeebo Veículos você vai encontrar na descrição abaixo desse vídeo, também uma playlist com diversos vídeos relacionados aos modelos da Kaoa, tá bom? Então entre em contato com o pessoal, que com certeza você vai sair com o seu modelo Kaoa 0KM daqui da Zeebo Veículos, tá bom? Bom, no vídeo de hoje você vai ter informação referente ao valor ofertado para esse carro, tá? Então vamos falar em relação ao valor de cores, tá gente? Porque não tem valor referente a CNPJ, pelo menos foi o que não foi passado até então, tranquilo? Então vamos falar aqui o valor da cor branca, cinza que é essa, ele tem uma preta também ali, ó, só fazer uma visualização rápida, uma take rápida para vocês verem na cor preta, olha só, é o mesmo carro, tá gente? E aí é óbvio, né? Por conta da pintura, tem aí diferença de valores, tranquilo? Bom, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para as notificações, deixe seu like, seus comentários aqui abaixo e nos ajude a bater nossa meta aqui nesse momento de 50 mil inscritos no canal, tá bom? Vamos lá, vamos lá, começar a nossa avaliação, percebemos que nós temos conjunto, eu acho, com máscaras escurecidas, faróis auxiliares, o DRL aqui abaixo, detalhes no preto brilhante também, que é bem bacana. A grade principal, eu acho bem bacana essa grade da Caoa, né, do Tigo, que tem essa imersão em 3D, ou é como se você viesse lá do fundo saindo aqui pelas laterais, né, bem bacana isso, tá? A moldura, ela é um cromado escurecido, olha que legal, tá? E aqui a frente desse rapazão com motor, você vai encontrar ainda sensor no para-brisa, essa versão não tem o teto solar, tá? Panorâmico, a capa do retrovisor na cor da carroceria, e no caso aqui você tem o repestidor de setas também, que é bem bacana, abaixo preto fosco, vidros com coloração verde, a coluna da porta e a moldura da porta, não da porta traseira, como da porta dianteira, vão ser aí no preto fosco, E, ó, esse no início do chassi, 2025, tá? Óbvio, você percebe também que nós temos nas portas aí detalhes no cromado, tá bom? A massa entra na porta da carroceria, que é bem bacana. A massa, digamos assim, né, meio que, entre aspas, um detalhe aqui que remete como se fosse um friso lateral, né? Você tem as barras constitucionais, bem bacana também, a antena do teto do tipo babatã de tubarão, o aerofólio, né, então, detalhes aqui no preto brilhante, ó, um bicolo de aerofólio, esses detalhes aqui, ó, vazado também, bem interessante, o brake light, o desembaço do dúvida traseiro, o limpo do dúvida traseiro, a lanterna traseira com máscaras escurecidas, olha que bacana. Temos ainda a câmera de ré, e sensor, aqui, trazendo, no caso, que são três sensores, tá? É que conseguimos verificar. Aqui temos os dutos, como se, como se fossem aqui, os dutos, né, de escapamento, mais, então, mais aqui para enfeite, tá bom? E aqui, atrás desse rapazão como um todo. Bom, para o nome geral do carro feito, vamos começar a falar agora sobre questões de itens técnicos, itens de série e assim por diante, tá bom? Vamos lá, pessoal, o seguinte, em relação à dimensão de comprimento, nós temos um carro de 4,5 metros, largura 1,842 milímetros, entre eixos 2,6 metros e 1,670 milímetros, tá bom? A altura desse carro vão ser de aproximadamente 1.700, 1,705 milímetros, tá bom? E o peso dele, 1.466, tá, quilos. Nós temos aqui, ângulo de entrada, 21 graus, saída 27, travessia de água, 600 milímetros, e o vão livre aí do solo, de 173 milímetros, tá bom? Suspensão na dianteira, independente de McPherson, na traseira, independente de multibraço, ambos aí com molas, helicoidal. Jogo de rodas, vamos lá. O pneu aqui, olha só, é o Pirelli. A marca é o Scorpion. Tá com medidas 225, 60R18. Tranquilo? Você tem aqui uma roda de liga leve, né, na cor cinza. É um grafite, digamos assim. Na dianteira, freios a discos ventilados. E na traseira, tambor ou freios a discos? Aos amantes de freios a discos no S4 voltas, você vai encontrar aqui freios a discos também. Porém, no caso aqui, é discos sólidos, tá bom? Bom, vamos lá. Em relação a itens de série, é um carro que vai contar com airbag frontal, lateral e de portina, alarme de furto perimétrico, controle de estabilidade de tração, flores com reflutadores do postar e regulagem de altura, travamento central das portas, controle automático de descida, monitoramento de pressão dos pneus, assistente de partida em rampa, temos ar-condicionado de uma zona, tá, e sede de ar para o banco traseiro, direção assistida, banco do motorista com ajuste de altura, ajuste do volante em altura e profundidade, cinto de segurança com ajuste de altura, banco do motorista e do passageiro com ajuste elétrico, ajuste de apoio da lombar para o motorista, controle automático de velocidade, limitador de velocidade, faróis com acendimento automático, ajuste elétrico dos retrovisores e rebatíveis eletricamente. Temos retrovisor interno fotocrônico, retrovisor externo com aquecimento, destravamento remoto do porta-malas, e pegando aqui uma take para vocês, da parte traseira desse carro também, que é bem bacana, você vai ter ainda destravamento remoto do porta-malas, freio interno da tampa de abastecimento, chave presencial, porta-luvas climatizado, freio, estacionamento eletrônico e auto-hold, capuz sustentado por molas a gás, rádio, conexão USB e Bluetooth, volante multifuncional, computador de bordo, contra-giros, termômetro do líquido de arrefecimento, e temos indicador de temperatura externa, espelhamento da tela do celular, ou seja, você tem aqui Apple CarPlay e Android Auto, e por fim, nós temos carregamento de celular por indução, e letra de cartão de memória. Bom, para você que chegou aqui nesse momento, em relação ao conjunto óptico, nós temos conjunto óptico literalmente em full LED, setas dinâmicas, você tem ainda os faros auxiliares, também em LED, e DRL ao lado. Aqui a imagem que você vai encontrar referente ao conjunto óptico, pelo funcionamento. Tranquilo. No retrovisor você vai encontrar também os repetidores de setas, com assinaturas em LED, e as antenas traseiras também com máscaras escurecidas, e as assinaturas em LED. E olha que legal, hein? Vão de uma ponta a outra, né? Olha só que bacana. E também a iluminação aqui abaixo, que seria mais uma questão de membrina também, que ajuda bastante à noite, principalmente quando está chovendo. E aqui a imagem que você encontra referente ao conjunto das antenas traseiras em funcionamento, desse Tivo 7 Turbo, tá? Vamos falar sobre porta-malas? Você tem um porta-malas aqui bem generoso, diga-se de passagem, são 525 litros de porta-malas, está 525 litros de porta-malas, com 422 quilos de carga útil. Tranquilo. Temos aqui, ó, o tampão retrátil. Olha como é que fica. E aí você vai querer carregar alguma coisa que seja, né, acima do tampão. Você tem mais esse espaço todo aqui. O banco é bipartido, você tem iluminação de cortesia, apenas de um lado. Tá bom, ó? Aqui é o local para você poder pendurar de saco de supermercado. Galera, esse aqui é muito útil, tá? Diga-se de passagem. Vamos ver o estepe do tipo temporário. O antissequestro. Aqui, guardadinho. E aqui, a imagem que você tem referente a parte de dentro do tampo do porta-malas. Uma coisa que eu esqueci de mostrar para vocês é que a iluminação, tá, da placa também é em LED. Tranquilo? E aqui, queridos, a imagem que você vai encontrar referente a esse T-G7 Turbo, tá? 2025 com a tampa do porta-malas aberta. Vamos falar sobre conjunto mecânico, tá? E olha só. Manta acústica. Olha que legal. Braços pantográficos. Show de bola. Dois braços pantográficos. Sabe o que é dizer isso? Que quando você baixa o capô que você sobe ele, olha aí, ó. Bem legal, né? Bom, aqui, o cofre da criança. Detalhes pintados na cor da carroceria. Todo o capricho aí da cor pra vocês. Eu sei que vocês gostam de ver esses detalhes. Certo? Na capa do motor temos o nome aqui. Tá? E vamos lá. Motor de código. Literalmente, gente, isso aqui é um código de fato, tá? SQRW4T15C, tá? É o código do motor. Motor 1.5, Turboflex com alimentação e gestão multiponto. Temos comando de válvula do plano cabeçote. Variação do comando de emissão. Acionamento do comando corrente. E também temos acionamento remoto do motor. É um carro com quatro cilindros. São 150 cv de potência no etanol e 147 cv de potência na gasolina e 21.4 de torque, tá? Independente de etanol ou gasolina. Seu 0 a 100 é aproximadamente 10.7 segundos e a sua velocidade máxima chegando aos seus 180 km por hora. Temos o câmbio CVT, né? O código do câmbio é o CVT 25 de nove velocidades com conversor de torque. Em relação ao consumo, na cidade média, tá? Na cidade no etanol de 7 km por litro e na rodovia, 8. Já na cidade, na gasolina, 10 km por litro, né? E na rodovia, na gasolina, 12, tá bom? Mas como você fala, depende muito de sombra de produção, tráfego da via, para fazer aí para mais ou para menos, tá bom? Bom, em relação ao tanque de combustível, capacidade máxima de 51 litros e a portinhola fica aqui, ó. Fica aqui do lado do motorista. Tranquilo? Direção elétrica. E aqui a imagem que está em referente a esse Tiggo, né? Tiggo 7 Turbo 2025 com a tampa do capô aberto. Bom, vou ficar devendo para vocês, tá, gente? Infelizmente, a questão do IPVA segure as revisões porque o site que eu pego as informações está fora do ar. Até agora eu não consigo ter acesso, né? Quando eu faço a pesquisa pelo Google sobre essas informações, quando eu clico lá na ficha técnica do carro que me mostra tudo, está lá o site fora do ar, entendeu? Dá um erro lá. Então, se quando eu for editar, se eu conseguir encontrar lá as informações, se o site voltar, eu vou colocar aqui. Se você ver alguma coisa aqui, ó, de texto, é porque o site voltou ao normal, tá bom? Mas vamos lá, pessoal. Em relação ao Tiggo 7 Turbo, tá bom? Valor pessoa física. Só tem esse valor também, tá? Esse carro na cor cinza ou na cor branca, R$146.990, tá bom? Agora, se você se interessou por ele nesta cor aqui, ó, é o mesmo carro, tá? Só que aqui é uma cor preta. Olha que legal, tá? Este preto está saindo por R$144.990, tranquilo? Lembrando que se você se interessou por esse modelo ou qualquer modelo referente a Caoa, tá? As informações da Zibo Veículos você vai encontrar na descrição abaixo desse vídeo. Então, se você se interessou por esse modelo, entre com o pessoal aqui que com certeza você vai ser super bem atendido e detalhe, né? Então, ó, terminando de reformar a concessionária e olha que está ficando chique, hein? Fota só esses cabos de aço que se eu vou colocar uma tela presa aqui, ó, né? O negócio vai ficar top para vocês, tá? E, óbvio, né? Falta colocar os restos dos móveis também, tá? Então, invito a vocês a conhecer a Zibo Veículo, tá? E só para deixar vocês já a par, onde é que fica a Zibo Veículos, Christian? Fica aqui em Uberaba, no estado de Minas Gerais, tá bom? Então, se você é daqui da região, Triângulo Mineiro, está passando por aqui e quer conhecer a concessionária, sinta-se convidado, tá bom? Outra coisa também, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, obviamente, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para notificações, deixe seu like e seus comentários aqui abaixo e nos ajude, por favor, bater nossa meta que é de 50 mil inscritos no canal. Vamos falar sobre espaço interno e acabamento, tá? Do Tiggo 7. Tiggo 7 Turbo, tá? 2025. Deixa eu só desligar aqui essa multimídia, porque com certeza ele vai nos atrapalhar. Deixa eu baixar aqui o volume, pelo menos. Depois a gente volta aqui, deixa eu ligar a ligadinha ali que a gente vai ligar o carro para vocês também na sequência. Então, vamos lá. Fogo de porta, traseiro, tá? Traseiro. Aqui, ó. Plástico duro. Aqui já começa o revestimento em couro. Toda essa parte aqui, ó. Tá? Detalhes também, ó. Bem bacana também, né? Num aço literalmente, né? Escovado. Revestimento em couro também no apoio de braço. Os quatro luzes são elétricos. A massa eletazinha aqui também no aço escovado bem bacana. Os bancos com revestimento em couro. Então, ó. Pra vocês verem, bem bacana. Couro perfurado no encosto e no assento. Isofix dos dois lados. Você tem apoio de braço. Deixa eu puxar aqui, ó. Os dois porta-copos. Ele é aquele apoio que não é encostado no banco. Os três encostos de cabeça. O banco é bipartido, tá, gente? O sino do tipo três pontos. E, ó. Espaço, meu amigo. É o que não volta aqui pra você, tá? Então, ó. Você tem aqui... Eu tenho um metro e setenta e oito. O banco da frente está configurado pra como a pessoa com a minha estatura possa estar dirigindo o carro. Então, é só. Você tem que praticamente quase que um palmo, cara. De espaço aqui em terra. Tá bom? Ó. Bolsão de porta-revista atrás dos dois blocos. Como eu disse, apesar de ser um ar, né, condicionado de uma zona, mas você tem, olha que legal, dutos de ventilação pros ocupantes do banco traseiro. Um pequeno porta-objetos. Tomado USB. aqui praticamente é isso. O forro do teto remete a uma cor cinza, tá, gente? É cinza. Eu acho que é um cinza. Não sei se porque tá escuro, mas remete a uma cor cinza. LED pros dois lados. Você tem detalhes aqui, ó. Num ganchinho, tá? E também você tem alça de segurança com as ocupantes do banco traseiro, do banco dianteiro e motorista não tem alças de segurança, né? As famosas alças PQP. E aí, agora eu falo alça de segurança porque a galera achou ruim quando eu falava alças PQP, eu falava que eu tava falando palavrão no canal. Mas, de fato, é como se chama, né? Aqui, pessoal, ó, já é um soft touch, tá vendo? É um material como se fosse um borrachado, digamos assim, pra ficar mais fácil o entendimento. revestimento em couro, temos LED, ó, na porta também, revestimento em couro no apoio de braço, os quatro vidros são elétricos, bloqueio do vidro traseiro e o ajuste do retrovisor externo de forma elétrica, tá bom? O nome de ti não tem som assinado, tá? Deixar bem claro pra vocês. Aqui é o forro de porta pra vocês darem uma olhada. Porém, o ajuste dos bancos de forma manual, de forma elétrica, perdão, de forma elétrica como vocês podem perceber, tá? Então, ó. Certo? E aqui é o apoio da lombar. Ajuste do volante, comandos referentes ao conjunto óptico, alavanquinha aqui escondidinha pra você poder abrir o capô do carro. Imagem referente ao banco pra você. Como eu disse, olha que legal, o banco é bipartido, couro perfurado, couro perfurado, cinco de um por três pontos, ajuste do cinto de segurança também que é bem bacana pra você que é mais minimalista. E agora, queridos, literalmente, a bordo do Tiggo 7 Turbo, certo? 2025. Deixa eu encostar aqui a porta. Quero mostrar a chave pra vocês. Essa aqui é a chave, assim, ó. E essa aqui é a chave da criança, tá? Bem bacana. Volante com multifusões, revestimento em couro, a basezinha reta, não tem pedal shift, tá, gente? Porque, na verdade, o câmbio CVT, ele faz simulação de marchas, né? Então, você não tá passando marchas, né? A alavanca é referente à luz alta dos baixos das setas e aqui a alavanca é referente ao limpador de parabrisa do vidro traseiro. Tranquilo? Dois porta-copos, apoio de braço, abaixo você tem o porta-objeto. Deixa eu ver se isso aqui vem pra frente. Vem, alguém faz aqui a reguladezinha básica, tá? Carregador por indução, freio de estacionamento eletrônico, auto-hold, o câmbio joystick, né? O famoso câmbio joystick da Caoa. E sem falar no acabamento, né, pessoal? O revestimento em couro no painel, olha que bacana. Tudo aqui no revestimento em couro. Aqui, ó, também é o soft touch. Soft touch. Soft touch, ó. Se a gente percebe o material emborrachado. O porta-luvas tá lá com o livro de peso, tá? Bem bacana. Como eu disse, nós não temos teto solar. Aqui, ó, LED e óleo o tamanho desse LED, cara. Que legal, hein? Quebra-sol com espelho e iluminação em LED. Cara, se é uma coisa que a Caoa não economizou aqui nesse carro, foi LED, tá lá, ó. Toma ali mais LED pra patroa. Imagina a patroa aqui, hein? Bom, Cris, vamos lá, né? Pé no freio. E agora o carro é pra vocês, ó. Eu tirei o pé do freio, ó. Quando eu coloco o pé no freio, fica verde. Igual os mineiros falam. Tô quase virando mineirinho. A apresentação, cara. Olha que legal. E na rotação aqui, ó, fica de olho na engrenagem. Tá vendo lá, ó? Deixa eu ver, ó lá. Deixa eu puxar um zoom aqui pra vocês dar uma olhada. Olha lá a engrenagem rodando. Bem legal, né? Bom, painel digital, né, como vocês já observaram. E nós temos aqui a multimídia com Apple CarPlay, Android Auto e Bluetooth. Tá bom? Vamos dar uma pequena navegada por aqui. Aqui, ó. Então, nós temos aqui a engrenagem, configuração do veículo, atualização, manual, CarPlay e Android Auto. Não tem GPS embarcado nesse caso, tá, gente? Já bem claro pra vocês. O ar-condicionado, tá? Ele é um ar digital, porém de uma única zona. Então, inclusive, quando a gente aumenta aqui, ó, ele mostra aqui, ó, tá vendo? E aqui é a temperatura. Aqui é a velocidade do vento, então eu vou aumentar, ó, por esse botãozinho aqui. Então, você vai aumentando. E aqui, você vai diminuir. Tá bom? Você pode aqui aumentar a temperatura. Certo? Bom, pessoal, é o seguinte, basicamente é isso. Lembrando que o carro tá no modo transporte, tá, gente? Tem uma exclamaçãozinha no canto, tá? Então, ó, nós temos aqui onde você liga e desliga o som, né? No caso, ó, tá desligado. Ligou. Aqui você aumenta o volume. Certo? Aqui o alerta. Aqui você volta lá pra tela inicial. Aqui ele faz, ó, por favor conectar o telefone, né? Ou seja, o CarPlay ou o Android de alto. Aqui o Bluetooth. E aqui você vem pras configurações do carro como um todo. Tranquilo, queridos? Seguinte, aqui é a imagem que você vai ter referente à parte interna desse caoa, né? Tiggo 7 Turbo, né? 2025. Então, eu ajudo a você para o próximo vídeo no canal. Bom, pessoal, você acabou de ver aqui os detalhes, né? Tiggo 7, né? Caoa Sherry Tiggo 7 Turbo, né? Já 2025, tá bom? Lembrando que se você se interessou por esse modelo ou qualquer modelo da Caoa, as informações da Zeebo Veículos você vai encontrar na descrição abaixo desse vídeo. Se inscreva se você não for inscrito no canal, ativa o sininho para as notificações, deixe o seu like e seus comentários e nos ajude a bater a nossa meta que é de... Isso mesmo, 50 mil inscritos no canal. Então, compartilhe nossos vídeos, sinta-se à vontade, tá? Compartilhe o grupo do WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim, sinta-se à vontade, tá bom? Vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus. Um grande abraço do desobesificador de vocês, tamo junto demais, pessoal e tchau, obrigado!